Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! Vou estar explicando a como remover a extensão mudando o cursor do mouse no Google Chrome que é aquela extensão chamada CustomCursorForChrome Você assistiu esse vídeo e quer remover essa extensão Então primeiro eu vou instalar ela aqui rapidinho É pra mostrar pra você que estou instalando ela Google Chrome Web Store Vou clicar aqui em usar no Chrome Adicionar Agora eu vou habilitar ela aqui, clicando aqui no ponteirozinho Ela vai estar escondida bem aqui, Custom e tal Vou clicar sobre Vou escolher aqui só um ponteiro só pra mostrar Funcionando, né? Pra remover é muito simples Você abre o navegador Vem aqui nesse ícone de quebra-cabeça E aqui ela vai estar o nome da extensão CustomCursorForChrome Se não tiver aqui, ela vai estar aqui em cima Nos dois lugares, tá? Clicou? Vai aparecer aqui a opção Você clica nesses três riscos E clica em remover do Chrome Tá? A opção é você vir nesse endereço aqui Chrome Dois ponto Barra Barra Extensão E você vem aqui e remove ela daqui Tá? É o mesmo processo Bom, espero que tenha te ajudado Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários Valeu E até a próxima Tchau